Não, tem que ganhar hoje pra ficar no G4, porque se não ganhar hoje, ele já tá classificado entre os dois, não existe pré-libertadores, ele já tá classificado, mas tem que ganhar, se perder, mas pra quem perdeu pro binacional? Não, se perder hoje, né, pelo amor de Deus. O que você vai falar se se perder hoje? Ah, eu venho com a cabeça raspada amanhã, não, cara. Não, não, não. Eu venho, venho. Não, não, não. Eu venho, venho. Não, se perder hoje eu raspo a cabeça, tiro o cavanha, venho, venho, parecendo um passarinho. Ah, não, mas o jogador do São Paulo não vai fazer isso com você, né? Não, tá maluco, pô. Não, não existe isso não, pô. Com todo respeito, eu voto a fuga.